Não, eu vou bater um papo aqui hoje. É sobre... Não vou falar mal de mim, gente. Eu vou falar com você. Eu tenho que ter em rar, velho, de conversa fiada. O negócio é o seguinte. Quando alguém... Eu tô olhando o cabelo que eu tô espetado, mas porque eu tomei banho, eu cheguei lá. Vem, meu cabelo, o dia que lava, eu vou lá no negócio. O bicho não quieto, não. O negócio é o seguinte. Quando alguém falar mal de vocês, vocês podem ter certeza que tá falando de mim porque eu tô na frente. E uma coisa, eu vou falar um negócio. Eu não gosto de conversa fiada, não. Eu não gosto nem de venha falar pra mim. O pessoal, ai, fulano tá falando que os seus presentes tá assim. Gente, enquanto tá falando, eu tô vendendo. Eu faço presente igual meus clientes gostam. Meus presentes, tudo é mais caro. Não tem presente barato de graça. O que eu tenho é mais barato que é 12 reais. Que é uma toalhinha com sabonete. É uma lembrancinha. Meus presentes, tudo é acima de 20, 29. E quanto mais vai subindo, quanto mais vai colocar o produto, mais caro vai ficando. Eu tô, vou montar umas cestas agora, do dia dos namorados. E tô fazendo, tô trabalhando um negócio só de home office. Pro povo que não sabe o que é o trabalho em casa. Monta o kit. Você entendeu? Eu indico o corretor pra, pra, pra quem quiser comprar a casa. Tem um corretor que é da minha confiança. Eu indico ele, super, super ótimo de negócio. E assim, eu não perco o tempo com conversa fiada, com fofoca. Não perco o tempo com isso. Então, se alguém tiver que falar alguma coisa, eu vim conversar fiada, que fulano falou, que esse crã tá olhando meu status, que olha, meu bem. Que meus brindes tá feio, que meus kit tá feio, faça melhor que eu. Quando a pessoa vai falar mal de mim, eu, eu, ó, observa o seguinte, tá fazendo melhor que eu? Se tá, tudo bem. Se não tá, meu filho, é recalque. Que meus vídeos tá mal gravado? Tá mesmo, eu não sei editar vídeo, eu tô aprendendo. Igual, não, minhas vendas estavam muito fracas. Eu fiz muito curso digital. De graça, não paguei nenhum. Fiz o Eroco Rocha, fiz o com a, a Franco, eu tava dando, fazendo umas lives. Eu fiz, eu fiz com a Cris Frank, fiz os cursos com ela de graça, não paguei nada. Eu postar minhas vendas nos status faz parte do curso. Eu, futuramente, vou fazer, pago. Eu não fiz pago porque eu não tava podendo, e eu faço as coisas quando eu posso. E esse negócio de vir falar pra mim, que tá isso, meus vídeos tá, então faça melhor que eu. Pega meus vídeos e edita. Vai lá, meu bem, pega e fala, Rosa, me dá seus vídeos aí, grava que eu vou editar pra você. A pessoa que critica, ele não grava um vídeo. Pra começar, ele não grava um store ao vivo falando de frente com a câmera, que tem vergonha. Critica meus kits que tá mal feito. Meu filho, enquanto você tá falando, eu tô vendendo. E vendendo muito. Não cobre entrega. Taxa de cartão, eu só cobro acima da segunda parcela. Cliente comprou, duas vezes eu não cobro o parcelamento. A terceira parcela eu já cobro, sim. Porque a maquininha, ela me desconta R$7 por parcela. Então, o negócio é o seguinte, faço minhas entreguinhas, você entendeu? De boa. Não tô preocupado se tem alguma coisa mal gravada, isso e aquilo outro. Porque quando eu preciso de comer alguma coisa que tem na minha casa, quem põe é eu. Quando eu preciso de alguma coisa, uma roupa pra vestir, alguma coisa, quem tem que comprar é eu. Então, se tem gente criticando, é a hora que fala pra mim que tá me criticando os estados, eu vou lá e bloqueio. Pedi o fiado, bloqueio também. Tô bloqueando tudo. Eu não vendo fiado, é no cartão aviso. Inclusive, vocês podem até olhar no meu Face, nos meus estados de WhatsApp. A minha pele, tanto que tá maravilhosa. Parei de vender fiado. Parei de cobrar. Aquele povo que me comprou R$700, R$800, R$1.500, R$2.000 de Itapaué, que esvaziou meu estoque e me deu o tomé. Larguei de cobrar, meu bem. Você sabe o que eu faço? Rezo por eles todo dia. Todo dia, na hora de dormir, eu faço a minha Ave Maria e meu Pai Nosso. Põe meus joelhos no chão e falo, Senhor, toca no coração deles. Toca no coração deles, que eu espero ainda receber. Eu nunca esqueci que eles me deram. Tá tudo anotado, guardadinho aqui em minhas notinhas. Por quê? Porque eu espero um dia receber deles, sim. Porque Deus vai tocar no coração deles. Você sabe por quê? Porque eu trabalho, é porque eu preciso. Porque se alguém não precisasse, eu garanto. Eu estava aqui trabalhando, sentado numa cadeira que o dia inteiro, passando a revista pra lá e pra cá, tirando foto pra botar nos estados e ter propaganda. Dando 20% de desconto pra cliente, 10%. Porque esses kits, tudo que eu monto, eu somo o valor total do kit, dou 10, 15. Os únicos kits que eu não dou desconto é do Boticário, porque eu ganho só 15%. Agora, da Natura, Jequiti, Eudora, eu tenho como eu dar desconto. 20%, 15%. Por isso, meus kits, eu saio até mais em conta. Só que eu nunca liguei pra quem fala mal de mim. Você sabe por quê? Minha filha, uma coisa eu vou falar. Quando alguém tá falando de você, é porque você tá na frente. Você tá incomodando. E eu quero é incomodar mesmo. Eu quero sair é na frente mesmo. Eu não quero andar atrás de ninguém, não. E todo mundo sabe o sonho que eu tenho, minhas coisas que eu tenho. E agora eu trabalho em casa. Vendo minhas coisinhas, faço minhas entregas. Eu tô vendendo, tô. Tô sumida do WhatsApp, eu tô. Porque tem dia que tem tantos serviços que eu não dou conta. Tem dia que eu tô dormindo 8 horas da noite. Nunca dei conta de parar um dia da semana pra passar minhas roupas. Por quê? Porque minhas clientes me chamam toda hora. Quer promoção, quer foto. Você vê, hoje já é... Dia 15? 15 de maio. O pessoal tá procurando. Cadê os kits do dia dos namorados? Tô ali cortando minhas caixinhas, montando, colando. Entendeu? Então, tudo é um trabalho manual, artesanal. Aqui não compro nada feito. Eu faço tudo. A única coisa que eu compro feito é saco, laço. E laço já tô fazendo os meus. Aqui um dia nem isso eu vou comprar. Então, minha amiga. Então, ó. Tô nem aí. Se tá falando mal de mim, tá perdendo o tempo. Tô nem aí. Eu quero andar na frente mesmo. Que atrás dos outros eu não quero andar nem nada, 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 nada. Meu bem. Um abraço. E fique com Deus. E até o próximo vídeo.